Essa mina é sem vergonha, gosta de tocar o terror Já me deu até insônia, meu sossego acabou Pesadelo da invejosa, sonho de quem não provou Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para Ela toca o terror Quando ela desce é igual terremoto, ela senta e não para Atrevida, poderosa, gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha, teu sossego acabou Pesadelo da invejosa, teu desejo eu sei que eu sou Quando eu desce é igual terremoto, rebolo, não para Toca o terror Quando eu desce é igual terremoto, rebolo, não para Toca o terror Quando eu desce é igual terremoto, rebolo, não para Toca o terror Toca o terror Você acredita? Eu? Sim Eu? 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 Você?